Música Eu pessoalmente gosto bastante, eu me sinto bem melhor, mais disposto e tal. Claro, pra levantar da cama eu não vou mentir, né? Não vou ser hipócrita. É, dá aquela cama parece que te abraça com oito braços. Frio demais, mas é bom, né? Tem que matar os mosquitos pro verão não ter. Faz parte, o mês de, normalmente o mês de junho e julho, né? É frio, mas esse ano tá demais. Quando é muito quente também é ruim, né? E o frio demais também é ruim, né? Mas a gente bota uns panos aí e ataca o frio. O inverno começa oficialmente só dia 20 de junho. Porém, as últimas semanas já mostraram que o frio chegou mesmo para ficar no Rio Grande do Sul. No entanto, para amenizar as baixas temperaturas, o sol vai continuar dando uma forcinha. Mesmo assim, não se esqueça de se manter bem agasalhado, para poder aproveitar o melhor da estação. Música 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 Música